Rapaziada, eu sempre tento aqui nesse canal inovar e trazer o melhor do conteúdo do mundo da iCast pra vocês. Olha o tamanho dessa caixa que eu acabei de receber de uma marca chamada Neverland. Miniaturas que já chegaram a custar 7 mil dólares o prototype. Neverland é uma marca que eu vou explicar tudo pra vocês, eu vou explicar enquanto a gente faz o unboxing dessa caixa, porque eu tô muito ansioso. Ele já tinha me mandado duas amostras antes, são miniaturas premium com pinturas especiais, que tem uma tecnologia envolvendo NFT, envolvendo os telefones, celulares, enfim, eu vou explicar tudo isso nesse vídeo. Então, se você gosta de carros em miniaturas, Hot Wheels, Matchbox, Tony Lightning, Mini GT, aqui é seu canal. Eu peço encarecidamente pra você se inscrever se você ainda não é inscrito, cerca de 45% de vocês que assistem não são inscritos. E por que eu tô falando isso? Estamos hoje aqui com quase 77 mil inscritos. Quando a gente bater 100 mil, tem uma marca, que aqui no fundo tem produtos dessa marca, que produziu uma miniatura do 100K do canal da MG Mini Zyp. Então eu tô muito ansioso pra chegar nessa meta e mostrar pra vocês. Já falamos bastante? Vamos falar de Neverland, vamos abrir essa caixa. Não sei o que eles mandaram, mas a caixa tá pesada. Se mandaram duplicado, tem até quem sabe pra vocês, não sei. Bora, bora pro vídeo que vai ser da hora, tenho certeza. Então vamos lá pessoal, tive até que pôr na angular aqui de tão grande que é a caixa. Neverland, first of all, thank you very much, Neverland, for sending this huge box to us. Muito obrigado aí Neverland por estar mandando essa caixa absurdamente grande aqui pra nós de miniaturas. Neverland tá, ó, Neverland Labs. Cara, eles são uma empresa. E antes que vocês falem, pô, essas miniaturas são licenciadas? São! Ah, mas, peraí, essa fabricante que você tá, vai mostrar, não tem licenciamento. É verdade. Porém, a Neverland, o processo final dessas miniaturas é feito nos Estados Unidos. E eles têm... Peraí, deixa eu tirar aqui pra vocês entenderem. Não vai ficar muito barulho. Olha, peraí, vamos tirar aqui, ó. Acompanha comigo. Uma. Duas. Caraca, velho, é quantas? Três. Meu, cada uma dessa vale uma grana, né? Vou explicar pra vocês já, já. Quatro. Nossa Senhora! Cinco. Seis. Sete. E um boné. Eu não uso boné. Podemos fazer uma embolada com esse boné, hein? Ó! Top esse bonézeiro aqui, ó. Eu não uso boné, mas vamos lá. Aqui, tem mais alguma coisa aqui? Sem bolha pra eu fazer pacote. Deixa eu tirar aqui, pessoal, rapidinho. Meu, os caras mandaram várias, velho. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Bom, vamos tirar aqui do plástico só pra vocês verem. Antes de mais nada, olha a qualidade disso aqui, ó. Neverland Collectibles. Ó, eu vou tirar todas do saquinho, que eu vou mostrar todas aqui pra vocês. Então, já pega o refrigerante aí, a aguinha, cervejinha e vamos pra esse vídeo. Olha que louco, cara. O que que é escrito aqui? Degenerate Eggs. Nossa, que bom. Olha o capricho. Eu já vou explicar pra vocês o que que é isso. Essa aqui ainda tá 100% lacrada. Olha aqui um ape. Macaco. Vamos ver aqui mais uma. Será que é igual? Meu, será que os caras mandaram igual? Se mandaram igual, a gente faz uma embolada também. Mas acho que não. Porque são sete a coleção deles. Aqui vem tipo uma raposa. Vamos lá ver aqui. Olha, tem até adesivo. Hugs, not bugs. Abraços. E não... Ah, não. Hugs, not... Hugs, not hugs. Não, não entendi. Se alguém subir aí nos comentários. Hugs é abraços. Agora, hug com H, não sei o que que é não. Editor, se você subir aí, põe na tela. Neverland. Olha os adesivos dos caras, velho. Você é louco. Quando tem capricho. Mas já vou explicar o que que é a Neverland. Vou explicar também se alguém quiser tentar adquirir uma dessa. Poder eu falar também. No momento, essa série aqui já está 100% esgotada. Mas enfim. A Neverland é uma empresa de tecnologia. Eles desenvolvem... NFTs, tá? Eles desenvolvem NFT. Na verdade, eles desenvolvem um jogo que vai acontecer. Qual que é o nome do jogo? É um jogo do Metaverse. Vai chamar Meta Whips Racing. Tá? Tem até um vídeo. Só pra vocês se ligarem. Daqui a pouco eu vou mostrar um vídeo deles aqui no canal. Pra vocês se ligarem como vai ser. Deixa eu só arrumar aqui. Porque o negócio vai ser muito louco hoje aqui, gente. Estou muito ansioso pra esse vídeo. Thank you very much again, Neverland. Começar por essa aqui. Então, esse produto aqui que vocês estão abrindo... A que a gente vai abrir aqui hoje. Essa embalagem. A embalagem final. O toque final aqui. Ele é fabricado 100% nos Estados Unidos. Esse aqui é uma raposa cupcake. Olha isto daqui. A miniatura que eles usaram aqui neste momento. Nessa série. Que é a série 1. Foi feito com a Time Micro. Ok? Você tem que tirar aqui o nosso negócio. Nossa, é muito chique, cara. Ó. Você tira aqui o acrílico à base. E o casting é da Time Micro. Porém, a Time Micro a gente já mostrou aqui no canal algumas vezes a Time Micro. E nós sabemos que a Time Micro não tem licenciamento. Certo? Só que a Neverland, por ser uma empresa de jogos e uma empresa de NFTs, ela tem o licenciamento nos Estados Unidos para poder usar essas miniaturas. Então, esse produto é 100% licenciado. A gente vai ver Tesla aqui. A gente vai ver Kombi aqui. Tudo isso é licenciado pela Neverland Games. Ok? Antes que alguém não saiba essa informação. Tudo isso foi me fornecido a informação sobre eles. Olha que louco isso aqui, ó. Tap on the cupcake stick and bottom. E pegue a sua NFT. Então, você vai pegar o seu celular. Meu celular está aqui gravando para vocês. Você vai por aqui embaixo. Ó. Como mostra a imagem. Pá. Você vai ter uma NFT dessa miniatura. Que aí, quando chegar o jogo, que vai chamar Metal Whips Racing, você vai poder dirigir essa miniatura no jogo que eles vão lançar em breve. Cada miniatura dessas aqui que vocês estão vendo, elas são limitadas entre 300 a 500 unidades. Vou mostrar essa daqui nos detalhes. E aí, a gente vai mostrar as demais. Meu, olha isso aqui. Olha essa pintura. Essa pintura é exclusiva para os caras. Né? Olha isso aqui, cara. Você está louco. O casting, né? A gente já conhecia aqui no canal. Mas é um show a parte, né? Essa embalagem. Eu vou tirar aqui, ó. Ah, está aqui, ó. Eu estava... Quando eu fui pegar meu celular... Deixa eu ver aqui com o meu outro celular. Espera aí. Deixa eu fazer um teste aqui para vocês. Ó. Estou aqui com o meu celular. O meu celular certo só chega perto. Olha. Já apareceu aqui, ó. Ó. Website NFC. Tag. Aí vamos aqui. Cupcake.com. Então está lá, ó. Já apareceu aqui, ó. Pit Stop Racer. Issue by Neverland. Aqui o anote dando... Inclusive a Neverland tem o anote. Vou deixar aqui o anote deles aqui. Vou colocar aqui, ó. Claim your NFT. Ah, eu tenho que colocar meu número? Espera aí. Então, beleza. Coloquei meu número. Tenho que receber um código de confirmação. Está aqui o código. Beleza. Vamos ver. Recebi o código. Cadê minha NFT? Vou tirar uma aqui da base, mas é a gente já abriu isso aqui, né? Então a gente já conhece. Tirar uma aqui da base para mostrar para vocês a qualidade da miniatura, que é o nosso foco. Está lá escrito Time Micro. Mas como eu já expliquei para vocês a questão da licenciamento e tudo mais. Olha que lindo que é isso aqui. Olha. Ó. O pneuzinho tem uma certa dificuldade de girar. O da frente ele já girou com mais facilidade. Tem a pinça vermelha lá do disco. Então agora eu vou mostrar as outras. Né? Essa aqui a gente já abriu. Vamos abrir essa aqui do Ape. Mano, olha isso aqui, né? Olha isso aqui. Olha. Não é tipo assim... É um negócio à parte, né? MG, quanto custa? Quanto que eles vêm, né, MG? Cara, hoje essa série 1 toda já esgotada. Ou seja, sold out. Mas foi vendido ali de... Acho que era começo 75 dólares. Chegava até aí. Eles vendiam os prototypes, vendiam tudo. Os prototypes foram vendidos a... Teve um dos prototypes que foi vendido a 7 mil dólares. Num leilão do OneNote. Depois vocês vão lá no Instagram. Eu vou deixar o Instagram aqui deles. O Instagram da Neverland. Eles até postaram esses direitos. Nem eles acreditaram. Vamos ver se aqui dá certo aqui agora. Vamos pegar aqui meu celular. Aquela hora bugou aqui pra mim. Pode ser que a minha capinha também... Não esteja dando certo. Pelo menos naquela hora vocês viram que abriu, né? Bom. Mais um aí que não deu. É bom pra ficar feedback pra eles, né? A miniatura é top. Combosa. Combosa. Ape. Ó, essa aqui limitada em 400 unidades. Olha que show isso aqui. Ape Design. Neverland. Plaquinha. Farolzinha, farolzinho. Pneuzinho de borracha. Que linda essa Kombi. Widebody. Eu nem vi quantas da Porsche são. A Porsche são 400 também. Vamos pra próxima aqui. Sei que tem um que é um Tesla. Ah, essa daqui. Essa aqui é uma das que eu mais gostei. Tentei aqui por baixo, ó. Olha essa daqui. Mano, olha essa embalagem. Sem brincadeira. Olha isso aqui, rapaziada. A embalagem é um show à parte, né, cara? Ó. Essa laranjinha. Essa aqui eu fiz até um vídeo curto. Lá no meu Instagram. Isso aqui é muito lindo, cara. É muito lindo. Deixa eu pôr aqui. Ver quantas são. Nossa. Pensa, pensa que você recebeu uma caixa dessa. Que louco. Thank you very much again. Neverland. Segue os caras aí, porque eu vou dar uma dica, hein. Spoiler. Põe aí na tela, editor. Spoiler. Esses caras são muito amigos daquela West Custom, sabe? Que é aquela oficina. Que tinha até uma série da Hot Wheels West Custom. E eles estão fazendo uma collab. Ó. Notícia aqui do vídeo, hein. Eles estão fazendo uma collab. Neverland. West Customs. E M2 Machines. Tá? Então vamos continuar aqui, ó. Primeiro aqui eles usaram o casting da Time Micron. Estão agora fazendo parceria com... Nossa. Olha isso aqui, cara. Essa roxa até o momento eu acho que é a mais legal, hein. Essa roxa tá incrível, cara. Incrível. Olha isso aqui, rapaziada. Olha isso aqui, cara. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês aí o... A miniatura digitalizado. O NFT. Eu tenho aí o vídeo aí pra mostrar pra vocês. Vamos só abrir aqui rapidinho todas elas. Ó. Olha isso aqui do macaquinho. Você tá louco, velho. Você tá louco. Nossa. Olha isso aqui, velho. Isso aqui é uma... Outra combosa. Preta. Olha isso aqui, cara. E todas essas... Você tap seu celular e você fica com ela autenticada. Fuck it up. Mano, olha a qualidade disso aqui. Você tá louco, meu. Pensa esses caras chegando pra, tipo assim, você compra a miniatura, vem o NFT, vem o documento dela no seu celular. Vamos ver essa do Egg aqui. Essa do Egg eu acho que é o Tesla. Aqui, ó. Meu, olha o capricho dessas embalagens. Tá louco. O pessoal da Neverland tá me falando que essas embalagens são produzidas aqui no... No Estados Unidos, né. Ó, e é muito, tipo... Olha isso aqui, ó. É tipo, parece que é de madeira, cara. Esse aqui é o Tesla, cara. Teslinha rosa. Né, vamos ver quantos que é limitado. Olha ali o fundo. É muito louco, cara. Isso é louco. Isso aqui é viciante. 400 unidades também do Tesla. Olha esse Tesla com o teto panorâmico, cara. Olha esse capô. Ó, sem brincadeira. Olha o volante do Tesla, igualzinho do Tesla Plate. Caraca, que da hora, cara. Como é louco, né, esse mundo do colecionismo. Cada hora que passa uma coisa mais sinistra, né. Vamos lá, tem mais uma aqui pra abrir. Aí eu vou mostrar o vídeo pra vocês do Neverland. Como que é o jogo. Olha, vocês vão ver. Nossa Senhora, velho. É uma mais louca que a outra, cara. É uma mais louca que a outra. E aí, vale o show ou não? Lembrando, ó. Uma média de 70 dólares. Você compra a miniatura, vem nessa mega embalagem. Só a embalagem, os caras me falaram que custa 18 dólares pra produzir em Miami. Vem pra você tap embaixo, né. E tem ela, a versão NFT que vocês já vão ver já já como que é. E a miniatura é sua, né, documentada. Que louco, cara. Você registra a miniatura. E olha o meu. A minha favorita, sem dúvida alguma, foi essa Porsche roxa. A bichona tá demais. Olha isso aqui. Pintura Spectra Flame. Que louco. Pagaria ou não pagaria? Eu pagaria fácil. Essas aqui, essa série 1 aqui eu ganhei de graças. Paguei nada. Mas, enfim. Segue os caras lá no Instagram. No Anote. E quer o bonezinho deles? Fazer qualquer hora lá no Anote. A gente faz uma resenha boa. Assista o vídeo de como vai ser a Porsche. Eu recebi o vídeo aqui da Porsche no jogo. Só pra vocês sentirem. Gente, de verdade. Eu tô muito feliz, assim, por estar nesse projeto da Neverland. Por estar apresentando aqui pra vocês, pros brasileiros. É muito significante pra mim, assim, tá sendo essa interface, né? Seja pelo YouTube, pelo nosso Instagram. De transportar informações de empresas gringas pra vocês, brasileiros, né? Ou portugueses. Pô, fizemos uma parceria com o Anote. Que tá indo super bem. O Anote falou muito bem da gente. Muito bem da gente. Falou que estão trabalhando pesado pra desenvolver mais e mais no Brasil. Vou ter uma reunião em breve com eles. Talvez até presencial. Ou eles vêm até aqui. Ou eu vou até lá. Eles estão, acho que é... Kansas. Kansas City. Arizona. Arizona. Eles estão na Arizona. Aí vem a Neverland, né? Uma empresa lá da Flórida. Os caras estão muito pilhados pra ir no Brasil. Estão muito pilhados pra ir no Salão da iCash. Estamos negociando tanto o Anote pra ter um stand no Salão da iCash. Quanto a Neverland. Vamos ver. Cara, tudo isso é por vocês, né? Por vocês que assistem, que acompanham, que são inscritos. Tô muito ansioso pro Salão da iCash. Muito, muito, muito ansioso pro Salão da iCash. Salão da iCash 4 que vai acontecer lá no Brasil. Tem uma notícia pra dar pra vocês. Segurei até o final do vídeo. É... Eu só não posso chorar. Mas, enfim. Nos últimos... A gente... Aliás, a gente tá no Salão da iCash 4, mas só no primeiro Salão da iCash que a gente teve miniaturas presenciais no evento. As miniaturas presenciais no Salão da iCash 1 chegou 3 dias antes do evento. Mas tudo bem. Até chegando 2 horas antes do evento, tem miniatura no evento. Aí... A gente... É... No 2, infelizmente, foi cancelado pela pandemia e tudo mais. E as miniaturas, mesmo depois do Salão da iCash Week, que aconteceu aqui pelo YouTube, demorou 5 meses pra chegar as miniaturas. Então, foi muito ruim pra nós. Salão da iCash 3, que foi ano passado. E, infelizmente, as miniaturas também não chegaram pro evento, né? Devido a... Na verdade, eu tomei um golpe ano passado, né? Eu não tenho vergonha de falar pra vocês. Eu caí num golpe. Onde tomei um prejuízo incalculável, né? É... Mas, tamo aí. Erguido e vamos pra cima. E tamo agora, ó. Literalmente, esse final de semana que tá chegando aqui vai... É o 1º de maio, né? Feriado de 1º de maio no Brasil. E... Eu posso dizer que, mais de 30 dias antes do evento, as miniaturas já estão em São Paulo. As miniaturas já estão conosco. Então, espero vocês. Dia 1º a 4 de junho. Se você não conseguiu o ingresso antecipado pro dia 1 e 2, infelizmente, já foi esgotado. Mas, dia 3 e 4, vai ter bilheteria no local. Vai ser uma festa linda. Vamos, sem dúvida, tentar fazer a melhor edição pro colecionador e pro visitante, pra tudo mais. De coração aberto. Obrigado, OneNote. Obrigado, Neverland. Thank you, OneNote. Thank you, Neverland. E thank you pra vocês. E obrigado, colecionadores. Thank you, equipe do Sound iCash. Obrigado, equipe da MR Minis. É muito trabalho, mas no final é satisfatório. Muito obrigado. Eu volto amanhã, às 8h15 da noite. Tchau.